Música Trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura de Campinas, esse é um momento que a gente é convocado a pensar sobre o nosso campo breve, sobre a nossa aposentadoria. A gente tem assistido em nível nacional a retirada dos direitos trabalhistas e previdenciários. Infelizmente, nós funcionários públicos daqui, nós não estamos isentos de passar por esses ataques. O governo Jonas Donizete já sinalizou que vai mexer no nosso campo breve. Mexer no nosso campo breve significa retirar, diminuir o nosso direito à aposentadoria e os outros benefícios previdenciários. É um momento que requisita nossa atenção. A gente vai ter que ficar atento às próximas movimentações do governo Jonas Donizete, porque ele já disse a quem veio. Veio para servir os empresários dessa cidade. De forma alguma, ele tem demonstrado compromisso com os trabalhadores da Prefeitura e muito menos com o povo trabalhador da cidade de Campinas. Então, chamamos a atenção do funcionalismo público de Campinas que precisamos nos manter vigilantes em relação ao nosso campo breve. Nenhum direito a menos. Trabalhadores e trabalhadoras, Vem para a luta!